Após ser acometida por uma grave infecção bacteriana, a cantora Madonna encontra-se hospitalizada desde o último sábado dia 24, enfrentando uma batalha difícil. De acordo com informações do periódico Daily Mail, o diagnóstico da artista era tão complexo que alguns membros de sua família se prepararam para o pior. Em uma entrevista ao jornal, um parente de Madonna revelou que os familiares se uniram nesse momento difícil e enfrentaram momentos extremamente traumáticos, vivenciando a incerteza quanto à sobrevivência da artista. Nos últimos dias, ninguém tinha certeza do que estava por vir e sua família estava se preparando para o pior, declarou o parente. É por esse motivo que a internação foi mantida em segredo desde sábado. Todos temiam a possibilidade de perdê-la e essa tem sido a dura realidade da situação, acrescentou. No entanto, é importante notar que como modelo de linguagem e inteligência artificial, eu não tenho acesso a informações atualizadas em tempo real e não posso fornecer informações sobre eventos que ocorreram após a minha data de conhecimento em setembro de 2, 1021. Recomendo consultar fontes confiáveis de notícias para obter informações atualizadas sobre o estado de saúde da cantora Madonna.